Muito obrigado pela presença de todos, principalmente o corpo geral, para vir mais perto do Legislativo Patuense. Queria saudar aqui, presidente Bernardinho, todos os vereadores, no nome da mesa dessa Casa Legislativa, do nosso amigo Fernando Ferreira do Filho, Bernardinho, presidente, e do meu amigo Margão, também, que eu gosto de chamar de presidente. Saudar aqui todos os vereadores, meu amigo Adelson Noleves, minha amiga Raina Noleves, da região dos Noleves, vereador Eigo Holanda, nosso amigo Marquinhos Paredão, tio Jardel, como diz, aprovado e aguante, nosso amigo aqui, Aguimar Mundim, que eu gosto de chamar de minha joia, o vereador Flávio BGM, e a vereadora aqui. Então, antes de iniciar nossas palavras aqui, eu também estive presente no início do mês, uma sessão solene também, realizada em São Luiz, em homenagem ao nosso conterrâneo, com o Cléber Cantor, todos conhecem, aqui da região do Maranhão e do Brasil, onde ele recebeu a medalha do mérito legislativo João do Vado. Ele foi eternizado, para sempre, uma sessão muito bonita, onde eu encontrei amigos, encontrei o coronel Major Emes, sua esposa Tereza, Paulo, que estava lá presente, secretário de governo, nosso vereador representando, essa casa da Jardel Jardel, o Pedro, o diretor Fidaúba, também estava lá na sessão, todos lá foram muito bem-decebidos, e foi uma festa muito bonita, como também essa de hoje, na sessão solene, em homenagem a poucos, a poucos ilustres, que representam esta casa, e representam o povo patoense. O povo patoense escolheu esses 11 vereadores, para fazer também esse trabalho, de valorização aos ilustres que trabalharam, possam nos parques. E uma singularidade de hoje, o que eu percebi, Celso, foi a valorização do empreendedor, empreendedor cultural, representado aqui pelo Gedeio Fernandes, pelo Cleito Maranhão, pela Tereza, pelo Tarlan, o empreendedor comercial, pelo Morione, o Jéssico, é Jéssico, nós só chamamos de Jéssico, não sei porquê, a Angélica, o Joaquim, a Dona Elia, o Valdir, a Clécia, o Edilson Ricardo, esqueci o seu nome, é Jusceleni, então todos esses aqui, foram empreendedor comercial e industrial, e você sai de sua cidade, vai vir empreender de outra cidade, a coragem que vocês tiveram, vocês não saíram de Pão, como tem a Angélica, que saiu de São Paulo, foi para o Piauí, depois veio aqui para o Maranhão, então isso, é a valorização de quem trabalha, pelo município, que fez, presta serviço, e também pelas honrarias, de quem lutou uma vida toda, como o senhor João, trabalhando como policial, 35 anos de sua vida, prestando serviço, protegendo a nossa cidade, protegendo os nossos municípios, muita honra, essas são algumas correções, de algumas injustiças, que não deveriam ter, é para isso, que essa casa legislativa faz, é o que tem o nome, a casa do povo, porque serve para isso, o senhor Roberto, que está ainda na atividade, muito lhes honra, você receber esse título, então, são assim que a gente trabalha, até a maior história da equipe, que representa a classe de professores, então, nas donas de casa, as mães de família, que estão aqui, os pais de família, como tem o Joaquim, que trabalhou, que vem aqui, não sabia que eu era baiano, eu nunca tinha, e, conheço também, a sua terra, lá de Santa Cruz, de Capilberino, e Manelas, conheço toda a curiosidade, um empreendedor, faz parte lá, da cidade de Santa Cruz, de Capilberino, então, é coisa bonita, a beleza, de se fazer uma festa, hoje, dessa semana, é por isso, é mostrar para as pessoas, que o legislativo, pode sim, aproximar as pessoas, que vale a pena, vocês estarão, cidadãos patroenses, 22 novos cidadãos patroenses, mas que honra, todos aqui, são trabalhadores, trabalhadoras, jovens de casa, mãe de família, pai de família, mas que trabalham, todo dia, na luta, na dificuldade, como foi bem dito, no período, da cultura, no período cultural, nosso, na pandemia, que não tinha, para vocês correr, mas vocês lutarem, permaneceram firme, então, vocês estão de parabéns, por essa luta, o comércio, também, no período da pandemia, vocês vão ser rebaixados, e continuados, o Celso e o seu Adal, que vieram lá, do Rio Grande do Sul, passando pelo Mato Grosso, que vieram para aqui, no Maranhão, e aqui em São João dos Papos, então, isso é o que vale a pena, o empreendedor, fazer isso, é circulando, não tem medo de encarar, nem de olhar para trás, você vai ver, é assim que a gente faz, eu quero passar isso, para as pessoas, de São João dos Papos, a nossa gestão, valoriza as pessoas, valorizam o vereador, valorizam as autoridades, valorizam as pessoas, que querem o melhor, que são os patos, isso não significa, que não precisa ter, a mesma ideologia, ou o mesmo pensamento, porque o governo, é formado por pessoas, que pensam diferente, mas que convergem, para o mesmo objetivo, que é o melhor, daquela da localidade, do Estado, do país, é assim que se governa, não se governa, controlando pensamentos, não se governa, controlando as ideias, se governa, juntando as ideias, somando ideias, e é isso que eu faço, minha forma discreta, de governar, mas é atuante, você não me vê muito, em rede social, não, eu não acho importante, acho sim, mas eu tenho que fazer, a minha parte, e eu venho fazendo, essa minha parte, ontem Paulo, eu fui em Terezinha, atrás de um programa, particular, e minha esposa, e quando estava indo, nós fomos aqui, pela escada do baú, que foi recém construída, e vimos lá, um pedacinho, que o pessoal, estava fazendo, uma revisão, da obra, porque isso é natural, a força da natureza, ainda é maior, do que a força, do conhecimento humano, então, quando a gente faz, uma obra, ela pode sofrer avaliação, o que a gente tem que fazer, é corrigir, isso é um dos fatos, não é diferente, da escada do baú, não é diferente, dos programas de São Paulo, quando faz uma escada, sim, que pode acontecer, o que a gente precisa, é fazer a correção, e isso a gente faz, ou não, porque é uma obra nova, é ser inaugurada, que não possa ter problema, pode, mas nós precisamos, já fazer a correção, para que não volte a acontecer, mas vocês tem que saber também, que a força da natureza, a força de Deus, a mãe natureza, ainda é mais forte, do que a força, do conhecimento dos homens, por isso, nós precisamos, ter sempre a humildade, e a paciência, para que se faça, as coisas certas, não é sempre possível, mas sempre sabendo, que tem a força divina, que é mais, a sabedoria dele, é maior do que a nossa, e assim que eu vou, continuar fazendo, meus testes de início, como sempre falo, as renúncias, ou não ocorrer, mas eu só tenho medo, para o André O'Emerson, para o presidente, do que eu faço, não é do que me acusa, mas é do que eu faço, e o que eu faço, eu tenho sempre certeza, que eu me orgulho, de dizer, que o Paulo, que é meu vizinho, conhece minha família, há muito tempo, eu sou filho da Eleus, e do mestre, eles criaram a gente, através do estudo, e do suor, e eu vou merecer, todo o respeito, que eles me fizeram, e todo o respeito, que o povo, os padres, da minha cidade, são os padres, para me eleger, e eu vou continuar, nesse mesmo compromisso, e toda vez, que eu digo, a verdade, sempre aparece, e quando ela aparece, a mentira desaparece, e assim que eu vou continuar falando, não preciso falar, de coisas que eu não faço, não preciso falar, de coisas que eu faço, e vou continuar trabalhando, por essa cidade, que eu tanto amo, não é porque, sou patoense, vocês se emocionam, isso é hoje, patoense, e vou dar, um dever de casa, para vocês, aprender o rio, dos seus nomes patos, para que a próxima vez, entrar na conta da língua, como hoje aconteceu. se eu cantar o mais alto, do que eu sou. Então, é isso que a gente faz, essas coisas doas, as belezas, do se governar, para as pessoas, e eu faço dessa forma, porque fui criado, não só como médico, como profissão, em ajudar as pessoas, e não olhar para trás, e eu não faço isso, olhando para trás, nem para frente, olha, em só direcionamento, mas sabendo, como eu já disse, ideais, ideias, e pensamentos, que não podem ser controlados. E queria também, Fernandinho, dizer, ia dizer a todos os variadores, a forma respeitosa, que eu trago, todos vocês, não tem um variador, que diga, que eu contei dele, ou fiz aqui, ou fiz alguma acusação, e nem faço, porque eu trago, com respeito, esta casa, é do povo, esta casa, não tem dono, ela não foi comprada, pelo Alexandre, ela foi, sim, tem responsabilidade, possamos parte, e tem responsabilidade, pelo povo, possamos parte, e é assim, que eu quero, que vocês continuem, seus direcionamentos políticos, isso não significa, que precisa ser, o mesmo ideário, precisa ser, a mesma ideia, o respeito, vai sempre ter, queria terminar, as palavras, também, para fazer um convite, a todos, que permanecerem, aqui em São Os Parque, o nosso festival, Natalino de Prêmios, no dia 22, a todos acontecerem, ali na praça, na praça de evento, no dia 22 da noite, vai ter um festival, com muitos prêmios, para a população, e, se eu não ver vocês antes, eu quero, já deixar um abraço, de Feliz Natal, de todos os patroentos, de todos os novos patroentos, e todas as pessoas, que também, não estamos assistindo, e todos que ficaram em casa, meu Feliz Natal, e o próximo ano novo, e todos vocês, um forte abraço, para o seu amigo Alexandre Marcos.